É, me parece que está muito claro que houve uma fraude, né, Fabíola? Há no coronel Mauro Cid, esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, uma perigosa mistura de insensatez com arrogância. Em vez de vacinar a família, ele fraudou os cartões de vacinação. E ao cometer esse crime, ele ignorou os detalhes, vinculou as filhas menores a uma vacina exclusiva para maiores, numa fase em que a imunização de crianças ainda nem havia sido autorizada. Então, diante dessa estultice arrogante, a plateia fica com uma dúvida. O brasileiro observa o desenrolar desses fatos, sem saber se esse personagem escalado para executar as ordens do Bolsonaro, se é um militar incapaz de todo ou um coronel capaz de tudo. Em qualquer circunstância, uma evidência salta aos olhos. A exemplo do Bolsonaro, esse coronel, ele se movia impulsionado por uma inquebrantável sensação de invulnerabilidade. Ele está envolvido numa série de crimes. Ele está, foi indiciado, inclusive, por fornecer ao Bolsonaro um inquérito que corria sigilosamente na Polícia Federal. Esse sigilo foi quebrado numa live do presidente a pretexto de atacar as urnas eletrônicas. Está indiciado nesse inquérito. Ele está enrolado num outro inquérito porque ajudou o Bolsonaro, forneceu o material para que o Bolsonaro construísse aquelas mentiras sobre máscaras, o uso de máscaras e até aquela mentira na qual o Bolsonaro vinculou a vacina contra a Covid à transmissão da AIDS. Também foi o coronel Cid que forneceu o material para que o Bolsonaro difundisse essa idiotice numa live. Está enrolado no caso das joias. Agora se enrola nessa fraude das vacinas. Então, de fato, o personagem tinha uma noção qualquer de invulnerabilidade. Quando você comete bolsonarices assim, imaginando que vai ficar impune, normalmente o bolsonarista termina na cadeia. O coronel Cid não é o único que está na cadeia nesse momento. Falta saber agora se o inspirador das bolsonarices, o próprio Bolsonaro, terá o mesmo destino, Fabíola, mas aqui me parece um descuido do coronel. Ele cometeu o crime sem se preocupar com os detalhes.